A Arca de Noé Noé era um homem temente a Deus que andava com Deus. Naquele tempo, todo mundo fazia coisa ruim aos olhos de Deus. Então disse Deus a Noé, faça uma arca bem grande. Vou mandar uma chuva forte, um dilúvio, e acabar com todos. E Noé obedeceu. Durante 120 anos, Noé construiu a arca, sem duvidar das promessas de Deus. O povo que vivia na terra ria muito de Noé. Mas, com seus filhos, sem cão e já fé, martelavam, cerravam e passavam betume em todas as emendas da arca. Deus disse ainda, Taga para a arca, um casal de cada animal que existe na terra. Taga comida para vocês e para todos eles. Após sentar na arca, Noé e sua família e todos os animais Começou a chover na terra. Choveu sem parar 40 dias e 40 noites. Até que as águas cobilam a terra inteira. Quando Noé e sua família entraram na arca, começou a chover e chover. E choveu 40 dias e 40 noites. As águas subiram e a arca começou a flutuar. Tudo o que vivia na terra foi coberto pelas águas e morreu. Só ficaram vivos, Noé e aqueles que estavam dentro da arca. Mas, Deus não esqueceu de Noé e dos animais pesos na arca. Deus mandou um vento forte e as águas começaram a baixar. Então, a arca encalhou no alto de uma montanha. Que a chuva apalou de cair. E eles já estavam muitos dias dentro da arca. Noé soltou um corvo. Ele ficou voando de um lado para o outro. Então, Noé soltou a pomba. Ela não conseguiu achar nenhum lugar para descansar. Porque só havia água por todo lado. Então, ela voltou para a arca. Noé espelou mais sete dias. E soltou a pomba novamente. Quando ela voltou, trouxe no bico um galinho de oliveira. Noé espelou mais sete dias. E soltou a pomba. E ela nunca mais voltou. Então, Noé e sua família, todos os animais e pássaros saíram da arca. Deus disse a Noé. Nunca mais vou destruir todas as quiatulas vivas. Enquanto a terra do lar, sempre vão existir sementes e plantas. Viu e calor, velão e inverno, dia e noite. Pus meu arco-íris nas nuvens. Sei lá o sinal do tato que faço com as pessoas. E com a terra toda. Que nunca mais destruirei a terra com dilúvio. Gostou? Inscreva-se em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.